Laços de Família, segunda-feira, 25 de janeiro. Capitu entra e diz a Fred que ela já deveria ter falado. Fred não gosta que a mãe dele tenha dito a ela sobre o motel e diz que está muito confuso, pois achou que ela não tinha ninguém. Fred pressiona Capitu para saber quem era o homem que estava com ela no carro e faz várias perguntas. Ela com a cabeça só responde que não. Alma pede que Estela vá ver se Camila está bem e o que houve. Danilo tenta amenizar e Alma diz que tem sonhos estranhos e muitos pesadelos. Camila está morrendo de vergonha por ter atrapalhado o jantar e chora e diz que não é nada agradável colocar sangue pela boca. Capitu confessa que é uma garota de programa e diz a ele que aquele era um cliente. Helena e Miguel vão jantar e Helena convida os filhos dele para ir junto. Alex está furioso com Pedro e diz que a vontade que ele tem é de matá-lo e que ele não é frouxo. O telefone toca e é Romeu para combinar com Cint uma ida à Angra dos Reis. Alma está preocupada e diz que alguma coisa diz a ela que isso que Camila tem é uma coisa grave. Edu fica apreensivo. Capitu e Fred choram. Ele atende o telefonema de Edu. Capitu e Fred se abraçam aos prontos. Capitu diz que queria morrer ali e sofre muito ao contar tudo o que aconteceu em sua vida e que em seu primeiro programa ela ganhou 500 reais, que era o salário que ela ganhava na loja que trabalhava. E diz que não queria que Fred sofresse e que Maurinho a chantageia e que ela ficou sem saídas e que agora só sai com Orlando e que ele banca tudo. Capitu diz que ele deve ter nojo dela e com toda razão e completa. Tudo poderia ter sido lindo. Zilda chega e não entende nada. Longe um do outro, em seus quartos, Fred e Capitu choram. Cisa diz que se Fred não fosse casado, investia nele. Helena diz que Capitu e Fred se amam desde a adolescência. Cisa acusa Paulo pela morte da mãe, causando o maior clima no jantar. Alma diz que tem suas intuições e que a saúde de Camila não está bem. Helena liga para saber da filha e depois tenta consolar Fred. Socorro diz que não consegue ver os pais de Iris. E Fábio provoca, ligando para o celular dela. Cíntia chega e Iris sai. Cíntia diz se ela não quer falar, isso é problema dela. Fábio e Iris fazem uma corrida. Pedro olha as roupas de Iris e ri. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estão gostando desse capítulo da novela de hoje? Se sim, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para saber das novas atualizações e assim ajudar o nosso canal. Agora continue com o capítulo. Capitu vai à clínica e Helena diz que não havia outra maneira. E Capitu diz que não escondeu nada e que não dormiu a noite inteira. Helena diz que Fred também está péssimo. Helena diz a Ivete que morre de pena dos dois e que está muito preocupada com seus filhos. Helena diz a Miguel que querem viajar esse final de semana. Helena conta a todos que vai passar o fim de semana fora com Miguel. Fred diz que ele não está legal. A campainha toca é Nini Clara que diz que a filha chamou o pai o dia inteiro. Nina corre e Capitu sai do elevador. Cíntia diz que volta hoje mesmo. Helena e Miguel sobem a serra. Pedro dá ordens e Iris surge de toalha. Todos a olham. Pedro briga com Iris e ela diz que o que é bonita é para se mostrar. Cíntia e Romeu fazem esqui aquático em Angra. Helena e Miguel tomam banho juntos. Cíntia diz que para matar saudade de Angra teria que ficar uma semana. Helena diz que está morrendo de fome. Alma lembra de seu primeiro casamento. Camila diz que Helena está em Teresópolis com Miguel. O casal está passeando no barquinho. Cíntia diz que adora a natureza. Romel e Veste rola um beijo à beira-mar. Miguel e Helena curtem a montanha. Cíntia pede para parar que para começar está muito bom. Helena e Miguel se divertem, riem e se amam. Cíntia chega em casa e diz que foi um dia muito agradável. Pela manhã ele está sorrisante. Miguel diz que eles estão em um navio ancorado em uma ilha deserta. Eles voltam ao rio. Aí, gente, uma coisa que não tem nada a ver, mas eu vou contar para vocês. Do nada, eu vejo no porta-luvas, tá? Em frente a Helena, um maço de cigarro malboro. Sendo que ninguém fuma na novela. Vocês prestem atenção nessa cena, tá? Helena já está em casa. Alma diz que vai a Angra olhar a casa para a lua de mel. Danilo diz que está fora de arrumação. Alma diz que talvez durma lá. Camila e Edu arruma um apartamento e ela diz que está chateada por não poder viajar. Edu pergunta se ela não lembra da primeira vez deles em Angra e que, dessa vez, não vai precisar ser feito tudo na pressa. Em está preocupada com a filha e diz que sonhou com ela, linda, de princesa e grávida. Emma diz que queria tanto participar dos problemas da filha e que, na verdade, ela tem medo de ouvir o que realmente está acontecendo. Capito diz que, muitas vezes, quer se abrir e pedir colo. Emma diz que vai fingir que não é sua mãe, que é só uma amiga e que vai escutar tudo sem censurar. Capito diz que a mãe é como é, como tem que ser. Emma diz que o seu colo sempre estará ali para recebê-la e que a filha não chore, não sofra sozinha, que ela sempre estará ali, que pode contar com a ajuda e com o carinho dela. Capito, no colo da mãe, chora.